Fala pessoal, o governo Lula quer também criar um curso de formação profissionalizante para o setor de videogames, além da mudança da Lei Rouanet, que pode beneficiar esse setor. Quer entender tudo? Assiste esse vídeo até o final, não esquece de curtir para engajar o canal, também se inscreva para a gente atingir 4 mil inscritos e nós precisamos também de membros para a gente oferecer um curso para vocês, para vocês poderem acompanhar. Essa é a notícia da Lei Rouanet, mas eu vou explicar para vocês como dentro dessa notícia nós temos a notícia também do curso de formação. Olha só, o Ministério da Cultura do Lula anunciou o aumento do teto de captação da Lei Rouanet para videogames, aumento do teto em 1.5 milhão, mas tem mais uma novidade além disso. O Ministério da Cultura do governo Lula III, de Margarete Menezes, anunciou o aumento do teto de captação de recursos via Lei Rouanet para videogames na reportagem do Jornal Globo dessa segunda, dia 12. A nota oficial da pasta afirma o seguinte, a Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura tem realizado, desde o primeiro ano da gestão, diálogos com a sociedade civil e o setor dos videogames, com espaços qualificados de escuta e estruturação de políticas públicas em diferentes agendas, no Acre, no Rio de Janeiro, Pará, São Paulo e Brasília. No primeiro ano, acompanhou o PL 2796, que é o marco legal dos games, em trâmite no Congresso, atualmente aguardando a audiência da Comissão de Educação e Cultura, que tentou ter uma invasão das apostas. Projeto de lei que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e jogos de fantasia, que foram tirados. A presença do MINK nesse debate se dá no sentido de garantir o entendimento e as diretrizes do mercado de games como audiovisual, como linguagem, entretenimento, formação e eixo estratégico do setor audiovisual e o reconhecimento do seu potencial de internacionalização da cultura brasileira. A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, a partir da escuta dos agentes do setor, mapeando das demandas prioritárias e na sua premissa básica de defesa da coexistência de telas, atores sociais e modos de fazer e pensar o audiovisual no Brasil, irá lançar ainda no primeiro semestre de 2024, programa de formação técnica profissionalizante em áreas estratégicas de games, espaço de desenvolvimento e estruturação de empresas do setor, com foco no desenvolvimento de carteira de projetos e estruturação do fluxo organizacional e programa de acelerador de empresas já consolidadas no setor, com foco na internacionalização dos jogos brasileiros. Outra iniciativa importante é a nova Instrução Normativa nº 11, da Lei Rouanet, que publicada no dia 1º de fevereiro, que aumentou o teto de captação para o setor de games em 1,5 milhão de reais. Gente, então vai ter curso, vai ter formação, vai ter muita coisa importante do governo Lula nos próximos meses. Nós estamos aguardando ansiosamente para poder entender tudo o que vai rolar e é por isso que a gente está dando uma ênfase bem grande na cobertura para vocês entenderem direitinho o que está sendo feito. Não está tudo às mil maravilhas, a gente precisa cobrar o governo cada vez mais e eu tenho deixado isso bem claro nos vídeos, nas discussões que eu tenho participado. Isso tem sido muito importante, tá, gente? Eu ainda não estou satisfeito com tudo que o governo Lula fez, que não foi pouca coisa. Games voltou para a agenda de editais e de formação. Não é só aquelas reduções de impostos que o Bolsonaro fez, que foi, na verdade, gente, para inglês ver. Bolsonaro não fez nada de relevante para a indústria de videogames, sendo que nós tínhamos uma inflação galopante, tínhamos o dólar quase batendo seis reais e nós tivemos editais cortados em alguns estados. O que a gente está buscando no governo Lula é ter tanto investimento público quanto incentivo para que os negócios floresçam de uma maneira desburocratizada no seu governo, sem ter um aumento de impostos, já que o setor já é sobretaxado e tendo um incentivo para o setor de videogames, não porque o setor de videogames é especial, mas porque o setor de games é estratégico para o desenvolvimento do país. Se você pensa tecnologia, se você pensa cultura, se você pensa formas de expressão que os brasileiros podem se destacar numa mídia inteiramente nova, o seu espaço é pensar, sim, os videogames e a gente espera que o governo Lula pense com mais carinho nessa proposta, embora já esteja colocando milhões para as empresas desenvolverem esse setor. Gente, é mais um vídeo que faz a intersecção entre política e games, é um assunto que vocês gostam muito de ver, então vou deixar vocês informados a respeito de tudo. Lembrando sempre, o like de vocês é muito importante, a inscrição no canal é fundamental para você receber as atualizações assim que elas foram disponibilizadas. O Drops de Jogos é um canal posicionado à esquerda, mas a questão não é defender e nem criticar o governo, mas além de críticas que sim podem ser feitas ao governo Lula e a qualquer governo, a questão que a gente faz aqui é informar vocês da maneira mais clara, mais transparente, mais viável, porque infelizmente o setor de games é muito despolitizado, é muito mal informado a respeito da política e a gente faz um serviço aqui de conversar com os agentes públicos, ler os materiais e traduzir para vocês de uma maneira muito clara que há sim incentivos para desenvolvimento de games no Brasil e a gente tem que ficar atentos a tudo isso, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês e não se esquece também de você virar membro do canal para você ganhar um curso de formação de conteúdo, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Dá longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus, cuidem de todas as pessoas que você gosta e até mais. Tchau, tchau.